essa vai pegar geral de surpresa em um dos grupos mais controversos dos quadrinhos um grupo composto só de vilões trabalhando aí para um Norman Osborn totalmente louco e todos disfarçados de Vingadores ah cara, e um deles é o sentinela nesse grupo aí cara, esse filme está em desenvolvimento pela Marvel, se liga hein Nerdcranks, Peter aqui galera, sabe por que eu curto tanto a Marvel Studios? porque assim, eles não ficam sempre assim na mesma, sabe, postando sempre a mesma coisa os caras sabem apostar no que é diferente e é por isso que hoje eles têm o maior universo compartilhado da história do cinema só pra você se situar, esse ano a gente teve Pantera Negra, apresentando aquela nação cascagrossa, o arcanda pra gente a gente teve os Vingadores Guerra Infinita, que se passou em vários locais da galáxia a gente teve também Homem-Formiga e Vespa, que ainda continuaram essa história aí, mostrando até o reino quântico pra gente então assim, os caras estão sempre mandando bons filmes pra gente né já pra fase 4 vários filmes foram confirmados e com certeza absoluta não falta conteúdo pra se criar novos filmes com novos temas e um desses temas, acredite se quiser, é um filme dos Vingadores Sombrios cara, eu fico muito animado só de pensar isso, porque é um grupo espetacular a gente vai falar sobre isso, assim, só o fato de cogitar isso me anima e se você é fã desse grupo e desses personagens, que eu vou falar já já né, se você tá animado também então aproveita esse anime aí galera, na boa, e se inscreve no canal porque você sabe que eu vou sempre deixar você ligado no que se passa no mundo net e eu não venho aqui só pra trazer notícia, sabe disso quem me acompanha aqui sabe com certeza que eu não faço só isso vai muito além de ser uma notícia né galera, então valeu pela sua inscrição com o sininho, obrigado de verdade se liga nessa galera, segundo a That Hashtag Show, a Marvel desenvolveu e completou um roteiro pra um filme dos Vingadores Sombrios da equipe que foi sim baseado no escritor Brian Michael Baines e o artista Mike Deodato depois do evento que aconteceu na invasão secreta só pra ficar claro né, logicamente o fato da Marvel ter esse roteiro completo não quer dizer necessariamente que um filme dos Vingadores Sombrios tá chegando, a Marvel faz muitos inscritos, é normal e não tem como saber se Vingadores Sombrios, sei lá, é um projeto que tá sendo priorizado pra sair agora ou tá mais pro futuro não tão próximo mas tem coisa aí, primeiro que o fato da Marvel Studios estar disposta a colocar um grupo de personagens vilões no centro das atenções, cara, isso é incrível né, é demais porque até agora a gente só teve como protagonistas heróis, heróis você nunca viu a Marvel pegar um vilão e transformar esse vilão aí num super herói esse grupo seria todo assim, é o esquadrão suicida por exemplo da Marvel mas a Marvel tem um sentinela que é talvez o personagem Marvel que eu mais curto e o fato dos Vingadores Sombrios surgirem pós invasão secreta que é a invasão Skrull prometida pra ser iniciada na fase 5 da Marvel, depois do filme do Capitã Marvel tudo leva a crer que já na fase 5 ou na fase 6 esse filme poderia estar acontecendo lembrando que a Sony não tem usado o personagem Norman Osborn ao qual tem direito né, porque emprestou pra Marvel junto com o Homem-Aranha então o Norman Osborn do Andy Verde pode aparecer a qualquer momento no universo cinematográfico Marvel pra você entender um pouco melhor esse grupo ok, no pós invasão secreta Norman Osborn que restaurou a confiança do público matando a rainha Skrull se tornou o líder da SHIELD e reformou a SHIELD na organização conhecida como Martelo, Hammer nos Estados Unidos transformaram em Martelo no Brasil, faz sentido não, mas fica estranho porque é só as iniciais, M A R T L, sei lá, ficou assim, ficou extremo, enfim e ele formou uma nova equipe de Vingadores em nome do governo dos Estados Unidos mas como o nome sugere, né, Vingadores Sombrios, esse grupo tinha algumas sementes ruins assim como membros não eram todos membros, aliás, pô, não tinha mesmo nenhum bom né cara e o Osborn era o chefe do grupo, Norman Osborn era o chefe desse grupo e usava uma armadura cara, redesenhada do Homem de Ferro e ficou conhecido por Patriota de Ferro, ele era o Homem de Ferro só colorido né, com as cores da bandeira dos Estados Unidos, o visual ficou maneiro mas era o Homem de Ferro do mal os membros da equipe eram, anota aí, McGargan, né, o escorpião que tava disfarçado de Homem-Aranha, pegando o lugar do Homem-Aranha e era ainda o hospedeiro do Venom, por isso que ficou com o formato do Homem-Aranha Carla Solfer, né, Moonstone, que tava disfarçada de Miss Marvel Bullseye, o vilão do Demolidor, que tava disfarçado de Gavião Arqueiro quer dizer, o cara é tão bom tirando as coisas, você sabe, né, o Bullseye, ele atira as coisas, acerta tudo, né então ele era o Gavião Arqueiro, isso que era muito maneiro porque ele tinha um arco e flecha, mas ele não usava, ele tacava as flechas com a mão era muito pica isso tinha o Dacon, o filho do Wolverine, né, disfarçado de Wolverine, que era muito maluco da cabeça vivia discutindo com o Bullseye o tempo todo tinha o Capitão Marvel, Novar, Ares e o Sentinela o mais poderoso disparado entre aqueles membros lá ele vivia isolado, num cantinho ali, o Sentinela, Robert Reynolds, né, que louco, lindíssimo é bicho, é cara, pra você ter noção, os Vingadores Sombrios, eles são tão loucos que eles estavam sempre discutindo o corpo sempre saindo na porrada, um chamando o outro pra porrada, o tempo todo, querendo brigar querendo sangue entre eles mas ninguém se metia com aquele que tava lá no cantinho, olhando pra janela, era sempre o Sentinela quando alguém citava o nome do Sentinela, o próprio Norman Osborn falou cara, você tá maluco, deixa o cara lá, não mexe com ele porque o Norman Osborn que tinha manipulado ele completamente porque o Robert Reynolds é um cara meio... tantã da cabeça então você não pode mexer, tem que manipular o cara pra... pra mostrar pro cara que ele tá fazendo uma coisa boa porque entre aqueles malucos ali, o Robert Reynolds, o Sentinela, apesar de ser o mais louco de todos é um cara que por ser psicopata, ele tem um lado que acha que tá fazendo bem por isso que eu gosto muito, mas ele também tem um lado muito cara assim, que pode estourar em qualquer momento que é onde ele bota aquele vácuo dele pra fora, aquela personagem de vácuo, aí ele destrói tudo que tá ao redor dele os Vingadores Sombrios tiveram várias missões, e eu não preciso nem dizer eles não eram certinhos como os Vingadores Normais e sempre completavam as missões com umas crueldadezinhas, né a equipe acabou terminando no arco-cerco e depois o Norman Osborn ainda formou um novo grupo com novos membros e assim cara, a Marvel tá devendo um filme nesse estilo, né a gente já viu que funcionou a DC fez aí o Esquadrão Suicida, já tem até um segundo filme garantido e a Sony tá criando o Spider-Verso aí dos vilões do Homem-Aranha começou com o Venom então a gente já viu que botar um personagem vilão de Super-Verso funciona e funciona bem Capitão Marvel tá chegando em 8 de março de 2019 e vai apresentar os Skrulls no UCM, no universo cinematográfico Marvel daí a gente já pode ser encaminhado pra um futuro evento adaptado de invasão secreta onde esses Skrulls que vão ser apresentados aí estão se infiltrando em todos os cantos aí do nosso planeta, na nossa sociedade quem sabe aí não surge o Norman Osborn do Eddie Verde, né surge como o grande salvador e ganha confiança do público e se torna um novo diretor da SHIELD cara, lembrando, o contrato do Robert Downey Jr. tá acabando ou seja, ele não tá escalado pra fase 5 não teremos a princípio Homem de Ferro na fase 5 seria a hora perfeita pra entrar o Patriota de Ferro seria o Norman Osborn no uniforme do Homem de Ferro naquela versão maliga dele comandando esse novo grupo cara, ia ser muito maneiro a entrada do Sentinela no universo cinematográfico Marvel olha, na boa, ia ficar muito, muito animado obrigado galera de verdade por ter visto esse vídeo, não esquece o joinha pra ajudar muito a divulgar esse vídeo, tô voltando no próximo vídeo mas antes queria pedir pra você se inscreve nesse canal faz isso pela gente, faz isso pra dar força pro nosso trabalho pra ficar sempre com a gente, todo dia vídeos nerdísticos pra você você só precisa assistir, se você gostar clica no sininho você vai receber notificação, gostou, você assiste, tô esperando você no próximo vídeo, obrigado, fui!